Enfim, tudo com o tipo! Tchau! Vão! . . . Se, I, I O, N Ha it up A M A M Seja bem, o que fazer? O que você está chegando na minha vida? Eu te abençoe, se te abençoe. Put your hands up! Um lento, um lento, um o então. O oi, 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 oi. Coo, 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 coo. Marinho, coo, 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 coo. Dallinho, dallinho, dallejo, coo, 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 coo. Oh, baby, walk up, walk up, walk up, walk. Tchau, tchau. E aí 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 E aí